O Biel, Biel, que cor é essa? Que delícia, vai! Você não sabe que cor é essa? Pessoal! Esse aqui é a Alice, eu sou a Andresa, uma quarentena agora com uma criança, na verdade ela tem muitos desafios de ser mãe 24 horas por dia, mas eu acho que o principal deles está conectado com o fato de a gente ter uma forma cultural que está muito associada às nossas origens étnicas e que a criação da criança é sempre muito coletiva. A Alice, com menos de um ano de idade, fica na casa da avó, fica na casa dos tios, e agora é estressante para ela de estar só o tempo todo aqui 24 horas comigo, e é muito desafiador também para uma mãe trabalhadora, estudante, ser 24 horas do dia mãe. Mas a gente segue com muito amor. Como é essa? Com o isolamento, eu tenho que me desdobrar mais ainda para dar atenção aos dois e suprir, né? Criar novas atividades, brincar mais, tentar fazer diferente, porque eles também ficam bastante estesiados, ficam bastante agitados, não tem onde gastar tanta energia. Então tento promover coisas para eles que possam gastar essa energia dentro deles, sabe? As dificuldades são todas, porque o isolamento é muito pequeno. Eu escolhi fazer isolamento em março. Ele já não sai de casa desde que se foi colocada a quarentena. Mudou tudo, porque as crianças, a maioria, continuam na rua brincando, ele sente muita falta. Parabéns! Agora você quer pintar? Criança isolada, né? Muito ruim. Quem diz que... Eu não sei, mas nem o que eu faço para brincar com ela. O que eu gostaria dessas mudanças que continuasse, a solidariedade das pessoas, né? Também esse contato mais direto com os professores. E quando tudo isso passar, as escolas venham se empenhar mais, sabe, com os alunos, porque é muitos dias sem aula. Onde a gente deposita nosso tempo, a gente deposita amor. Para resumir, a gente sabe que não está fácil para ninguém, né? Ainda mais para quem tem que ser mãe 24 horas por dia, como é o caso da Raia, da Carlinha, da Cris e de tantas outras como eu. Uma dica que deixamos é o nenê do zap. A ideia dessa iniciativa é de facilitar o diálogo entre adultos, bebês e crianças. É só adicionar o contato no zap que ele manda as dicas para a gente. Nesse período de quarentena é uma forcinha, né? O contato está aqui no vídeo e no site do Maré de Notícias também tem mais informações. É isso, gente. Até o próximo Por Dentro.